Vai, que vai estar! Eu só vim aqui me acompanhar Mais perto, mais perto, mais perto, por favor Mais perto, mais perto, não paga nada Já está tudo em curso dos seus impostos Atenção! E com vocês, o palhaço Jujuko! Quando eu entrar, eu quero muita animação Eu quero gritos, pode espernear, arrancar os cabelos Quem já está perdendo o cabelo, não precisa arrancar, tá bom? Eu vou entrar de novo Com vocês, palhaço Jujuko! Bom dia! Bom dia! Qual é o seu dia? Bom dia! A minha tia Maria vem da Bahia Outro dia, eu tava no licotinho Eu fui lá das pormelas em Barapê Se eu nem me batido, eu fui morrendo aqui Eu quero que eu te vi, eu sabia? Deixa eu testar a minha plateia Pampararampão! Pamparampão! Uau! Pepelelepe! 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 É lá no banheiro, ó Eu vou te tirar uma foto aqui de quem vai pedir A pessoa vai pedir a gente A pessoa vai pedir a gente Ai! O que é isso? A pessoa vai ficar esquisita E a manica vai doida Ai! Eu peguei meus olhos O que é isso? O que é isso? Pessoal Senhoras e senhores Crianças e crianças Com vocês Eu Palhaço Chuchuco! Vou falar mais uma vez Que eu quero sentir energia Com vocês Palhaço Chuchuco! Chapinão Volte pra cabeça minha Um Dois Três Agora vamos começar esse show Não podemos perder tempo Vamos começar esse show agora Não podemos O que é que acontecer foi? Para Chapinão Ai! Chapinão doido Para na cabeça minha, rapaz Vamos agora Ai! Fiote! Toda hora que eu vou pôr esse chapinão Na cabeça minha O que é isso? Outro chapinão Outro chapinão Gente, nasceu Olha o fiote Olha A cara do pai Fica ai rapaz Para de me apacalhar Agora sim hein Chapinão Volte pra cabeça minha Um Dois Três O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Descruze o baço, por favor? A energia não flui Deixa eu ver Descruze o baço, moço Quem tá de baço cruzar descruça Vai energia pro rio Um Dois Três Uh! Uh! Voltou pra cabeça minha Pessoal, quem gosta de circo? Tchau! 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 Tchau!